E aí galerinha do YouTube, tudo belezinha? Eu sou o Fiel e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como visualizar as mensagens do WhatsApp sem ter que abrir o WhatsApp. Vamos lá então galera, pra gente estar visualizando as mensagens do WhatsApp sem ter que abrir o WhatsApp é bem simples, tá? O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai segurar aqui na tela por alguns segundos, certo? E vamos em Widgets, tá? Aqui a gente vai procurar Widgets do WhatsApp, tá vendo aqui? Essa opção é bem interessante, muita gente desconhece, tá galera? Aqui mostra todas as mensagens, o interessante além do fato que você não precisa abrir o WhatsApp você visualiza as mensagens aqui sem que as pessoas saibam também, tá? É bem interessante. E se você quiser responder, é só clicar na mensagem que ele vai abrir o contato, beleza? Muito bacana galera. Então é isso aí, esse foi o vídeo de hoje, tá? Um vídeo bem rápido, bem simples, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa aquele joinha aí que vai ajudar pra caramba a divulgar o vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva no canal pra estar acompanhando os novos vídeos. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.